Olá, mais um meu seu nosso programa Lira em Pauta, né? E hoje estou trazendo uma informação muito importante com um profissional competente na área do direito da saúde e do direito do consumidor. Nós vamos ter uma entrevista agora, vamos ouvir o doutor Pedro, Pedro Quacreato, que é especialista em direito de saúde e do consumidor. Doutor Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por essa sua atenção ao nosso pedido. Com certeza vai engrandecer muito a informação ao telespectador em relação à saúde e ao consumidor também. Boa tarde, Lira, boa tarde a todos os telespectadores do programa. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos até aquela sua apresentação dinâmica, né? Que o senhor é uma pessoa subcompetente como profissional. Quando se deu a sua formação na faculdade? Faz muito tempo já? Sim, já faz algum tempo. Me formei no ano 2000, aqui em Campinas, na Universidade Paulista. E após a formação, a graduação, fiz alguns cursos de especialização, entre eles, direitos do consumidor, na CUP de São Paulo, Direito Empresarial, MBA em Direito Empresarial, na Faculdade Getúlio Vargas e também na Universidade da Califórnia, onde eu cursei o mestrado em Direito Internacional. Tudo isso dentro da década passada, até 2007, 2008. Perfeito. E era a sua intenção, era a sua vontade de ser um operador do Direito? Lira, sim, eu tenho um histórico familiar de médicos na família. Meu avô foi um médico dermatologista, meus pais, meu pai e minha mãe são médicos clínicos aqui de Campinas. Meu irmão é médico, tem um círculo familiar de amizade focado na área médica. Isso me fez até, mesmo tendo escolhido o Direito, optar também pela atuação na área do Direito à Saúde, aonde eu pude conciliar, de certa forma, a operação, a operacionalização do Direito e também a área da saúde, que é algo bastante familiar para mim, desde pequeno. Maravilha, doutor. Parabéns. Realmente, quando vem assim das raízes, da família, é muito importante porque a gente aproveita muito mais, né? A pessoa sabe muito mais dar valor àquilo que está fazendo. Dentro do que o senhor está falando, nós sabemos que o Direito à Saúde, ele é elevado à categoria de Direito Fundamental, representa o fundamento da República Federativa do Brasil. E por estar ligado ao Direito à Vida e à Existência Digna, é obrigação do Estado, o Direito de todo cidadão, o que é assegurado pela nossa Constituição Federal de 1988. Doutor, há quanto tempo o senhor já atua na área defendendo o Direito à Saúde? Guira, como você bem disse, o Direito à Saúde foi garantido em 1988, na Constituição. Antes da Constituição Brasileira, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela já tratava que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe a sua família, saúde e bem-estar. Então, o Direito à Saúde é um conceito que já existe há bastante tempo, foi institucionalizado em 88 no Brasil, de forma bem abrangente. A Constituição, como você falou, trouxe o artigo 196 de uma maneira bem abrangente, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A minha atuação no Direito à Saúde começou ainda nos tempos da faculdade, por volta da década de 1999, 1998, e posteriormente, já como advogado, em 2002, 2003, eu iniciei uma atuação mais efetiva, com um estudo mais aprofundado, e uma parceria bastante próxima com associações de familiares e pacientes de doenças das mais diferentes naturezas e causas. Parabéns, doutor. Parabéns. Importante isso. Nós sabemos, doutor, que existe uma fragilidade, uma precariedade imensa no sistema de saúde brasileiro. Ele foi desnudado nesse período de pandemia? Se apresentou muito mais isso? Lira, infelizmente, sim. Essa fragilidade, ela já existia, sempre existiu. A gente sabe que o SUS, embora ele, na teoria, na sua estrutura, ele tenha sido muito bem desenvolvido, na prática, infelizmente, ele não ocorre, não funciona da maneira perfeita, de uma maneira perfeitamente eficaz. Por conta disso, na pandemia, ele sentiu ainda mais o golpe, e aí eu cito aí alguns exemplos como a escassez de leitos de UTI, a escassez maior, mais do que já existia, maior do que já existia antes, de fornecimento de medicamentos de alto custo, ou mesmo de medicamentos de uso contínuo, periódico. Também tivemos o problema de escassez da própria mão de obra, de médicos e enfermeiros, por conta da gravidade da pandemia. Tudo isso agravou ainda mais a situação que já era precária do sistema único de saúde no Brasil. No seu dia a dia, a prática que o senhor tem como operador do direito, defendendo o direito à saúde e ao consumidor, quais são as principais demandas dessa área e a carência também, nesse setor, na sua visão como profissional? As demandas, elas dependem, se a gente estiver falando aqui, de acionamentos contra o SUS ou contra os planos de saúde. Da população brasileira, dos 200 milhões, 250 milhões de habitantes que nós temos aproximadamente no Brasil, 200 milhões dependem do SUS para a sua saúde, para o seu bem-estar e o tratamento de doenças, 250 milhões, aproximadamente, têm a oportunidade de terem algum plano de saúde, de serem abrangidos pela cobertura de algum plano de saúde. Quando nós falamos de SUS, as demandas judiciais, elas são basicamente relacionadas ao fornecimento de tratamentos de alto custo ou de cirurgias não eletivas, perdão, cirurgias não eletivas, cirurgias de urgência. Esse é o tratamento, aí, o básico do SUS, quando a gente fala em direito à saúde ou judicialização da saúde relacionada ao SUS. Já quando se trata de judicialização da saúde relacionada a planos de saúde, as matérias, elas são um pouco mais abrangentes. Por exemplo, temos a questão do atendimento dos planos de saúde aos idosos, da questão dos reajustes por faixas etárias dos planos de saúde ou das taxas de reajuste. Também temos a questão dos fornecimentos ou do fornecimento de tratamentos experimentais, com ainda não o reconhecimento da medicina, com estudos científicos comprovados, ou mesmo o fornecimento de tratamentos soft labels, que são aqueles tratamentos de situações onde elas divergem da bula do remédio. Você, por exemplo, tem um remédio para uma determinada doença, ou de determinado tratamento, e você precisa e pode usá-lo para outra doença, com um estudo, com recomendação médica. Isso são questões que são corriqueiramente, rotineiramente discutidas nos fóruns e pelos juízes, no judiciário brasileiro, como eu falei, tanto a respeito de planos de saúde, como a respeito do SUS. Bela explicação, doutor. Parabéns. Realmente, agora a gente fica mais esclarecido em relação a esses pontos. Agora, eu acredito, acredito, e aí eu pergunto ao senhor numa interrogação, essa minha parte, eu acredito, eu a pessoa, né? Nesse caso, os planos de saúde estão procurando seus beneficiários, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, para revisar ou até recidir contratos em razão de dificuldades financeiras nas suas operações? Infelizmente, isso tem acontecido. Os planos de saúde estão passando por uma situação financeira um pouco mais precária, uma dificuldade maior do que passava anteriormente. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam as portas, e com isso, o número de segurados nos planos de saúde no Brasil é significativamente menor do que era em 2019, 2018. Por conta disso, os planos, sim, têm procurado os segurados com propostas de reajustes que nem sempre seguem o que é determinado pela AMS, lembrando que a Agência Nacional de Saúde Suplementar é um órgão estatal, um órgão governamental que regula a relação dos segurados com os planos de saúde, determinando, por exemplo, quais os tratamentos que devem ser cobertos, quais os que não devem ou não precisam obrigatoriamente serem cobertos, e também regulando os índices de reajustes e as situações de reajustes que os planos de saúde podem impor aos seus segurados, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Existem planos individuais, aqueles planos que são celebrados da pessoa, do indivíduo com a seguradora, com o plano de saúde, e os planos coletivos, que são aqueles planos que são celebrados pelos planos, pelos convênios de saúde com as empresas para um número significativo de vidas. Coletivo, porque eles abrangem uma coletividade de pessoas, pode ser 10, 20, 50 ou até 500 vidas, dependendo da situação. Diante dessa sua posição, essa sua explanação tão clara e objetiva, eu acredito que o SUS poderá também sofrer com consequente aumento de pacientes, já que deverão sair dos planos particulares. O senhor concorda comigo ou não? É com certeza um efeito da crise, a diminuição, menos pessoas podendo contar com o plano de saúde, mais pessoas necessitando contar com o SUS, que por mais abrangente e aparelhado que seja, estruturado que seja, ele não tem condições de atender toda essa coletividade de pessoas, por isso existem regras também para o fornecimento de tratamentos de alto custo pelo SUS, bem como também regras para o fornecimento de tratamentos pelos planos. Isso nem sempre é seguido, mas as regras existem, em leis federais, em regulamentos, em convenções assinadas entre as associações de planos de saúde e o governo, então há um regulamento a ser seguido, que infelizmente nem sempre acontece. Com certeza o SUS aí vai sofrer, porque já é precário no momento, e se aumentar ainda o número de pessoas procurando, aí vem o caos mesmo, aí vem uma pandemia mesmo. Concorda comigo ou não? É verdade. Por conta dessas dificuldades, e essas divergências entre os sumos e os planos de saúde, existem também regulamentos e legislações que cobrem, inclusive quando uma pessoa que tem cobertura de plano de saúde, ela opta por procurar o SUS, por recorrer ao SUS para determinado tratamento. Existe um mecanismo que, posteriormente o SUS, depois de arcar com o tratamento, ele pode cobrar do plano, se a pessoa tiver plano, o SUS pode cobrar do plano um reembolso pelo tratamento fornecido, desembolsado pelo SUS. Existe um acerto de contas. O senhor está diariamente na luta com essa situação do direito à saúde e do consumidor. O senhor acredita que o número de mortes por outras doenças, tais como o câncer, as carnes vasculares, o surto da COVID fez com que essas doenças possam ter aumento ainda? Ter um aumento maior do que era antes? Sim, Lira. Existe um estudo desenvolvido no ano passado, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que concluiu que está havendo, e deve ocorrer ainda mais, um chamado transbordamento no número de falecimentos e de ocorrências graves com outras doenças além da COVID-19. Aqui, como você falou, cardiovasculares e doenças oncológicas, principalmente, mas outras também nessas estatísticas. O que acontece? Se as pessoas estão, por conta desse lockdown, nessa situação difícil e sensível que nós estamos vivendo, elas estão deixando de cuidar de outras doenças, negligenciando a sua saúde com visitas periódicas aos médicos e até a utilização de medicamentos e tratamentos que antes utilizavam, e isso, a médio e longo prazo, infelizmente, deve ocasionar esse aumento no falecimento, no número de mortes de outras doenças, além da COVID-19. Ok, doutor. Nós vamos fazer agora um intervalo rápido e eu quero deixar a seguinte pergunta para o senhor para o segundo bloco do programa. Qual a saída para que os pacientes dessas outras doenças, câncer, cardiovasculares, sejam tratados com devido cuidado como cidadãos? Mas nós retornamos daqui a pouco após o comercial. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta e hoje aqui com o Dr. Pedro, que é um especialista em direito à saúde e do consumidor. E ao final do bloco anterior, eu tinha deixado a seguinte pergunta ao Dr. Pedro, e agora nós vamos prestar atenção na sua resposta, que é uma pessoa que conhece profundamente sobre a área do direito à saúde e do consumidor. Eu deixei a seguinte pergunta para o Dr. Qual a saída para que os pacientes dessas outras doenças, cardiovasculares, câncer e outras que tiverem, sejam tratados com devido cuidado, qual a saída? O senhor teria uma visão de uma saída? Lira, fala-se muito em alternativas, em soluções alternativas de conciliação e de mediação, extrajudiciais ou préjudiciais. Com o aumento da judicialização, o acesso ao judiciário, apesar de ser universal e de ser sempre possível de ser feito, ele não tem tido a mesma rapidez e eficácia de anos atrás. Houve, por exemplo, apenas para citar, um aumento de até 400% no número de ações relacionadas à direito à saúde entre 2011 e 2020, na década passada. Isso tem ocasionado, então, uma dificuldade maior e uma lentidão maior para que os indivíduos tenham acesso, mesmo judicializando a situação quando necessitam de algum tratamento ou de algum custo ou de urgência. A solução de, uma solução extrajudicial para uma composição amigável, digamos assim, é uma solução bastante, é uma alternativa bastante interessante que tem sido implementada com sucesso em outros países e que tem sido bastante incentivada aqui no Brasil. Aqui no estado de São Paulo e em outros estados também, eu digo o estado de São Paulo porque é o estado onde eu tenho atuação mais efetiva, nós tivemos a criação de núcleos de apoio técnico do judiciário, do poder judiciário, que são câmaras com profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, e outros profissionais que servem de apoio técnico para que os juízes possam proferir decisões mais fundamentadas, não só do ponto de vista do direito, mas também do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico. O juiz não é um especialista na área médica, ele não tem a obrigação de conhecer as doenças e os tratamentos, mas agora, com a criação desses núcleos de apoio técnico, os juízes têm a quem recorrer antes de dar uma decisão. Esses núcleos também funcionam como mediadores ou intermediadores para a tentativa de soluções amigáveis, sem a necessidade da continuidade do processo judicial. Então, por exemplo, em algumas comarcas aqui do estado, e eu incluo a capital, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, quando você entra com uma ação judicial, seja contra o SUS ou contra planos de saúde, em algumas varas ou comarcas, existem esses núcleos onde essa ação é direcionada primeiramente e onde é verificado se o pedido é procedente ou um pedido razoável e se o pedido está abrangido pelas diretrizes da AMS ou do SUS para o fornecimento daquele tratamento. Ou seja, se a negativa é efetivamente embasada ou se é uma negativa ilegal, uma negativa abusiva, que aí sim deve ser compelida ou combatida pelo juiz na sua decisão judicial, numa ordem judicial, por exemplo, numa liminar. Fico feliz com a sua resposta porque o médico é quem conhece realmente as patologias dos clientes, dos enfermos. E o jurista, o direito que ele vai dar àquele enfermo, não. Se existe essa simbiose, esse entendimento, essa busca pela compreensão, é muito importante na judicialização. Eu fico feliz com essa sua resposta. Agora, doutor, acredito eu que deve haver o risco de, após passar esse período de grave pandemia, haver um avalanche de ações na justiça, sobre danos morais, por tratamentos específicos, alguns ainda não reconhecidos, temos alguns que não são reconhecidos ainda, medicamentos que não são oferecidos pelo sistema público de saúde ou que estão em falta, mas que precisam ser adquiridos pelas famílias para tratamento. O senhor acredita também que poderá haver uma avalanche de ações na justiça? Lira, eu acredito que sim, com certeza teremos um aumento significativo no número de ações. Já estamos observando esse movimento. Como eu disse anteriormente, as pessoas ficaram em casa, estão em casa, estão aguardando uma situação diferente, uma luz do fim do túnel que, felizmente, parece que está chegando, estamos chegando a esse ponto, e neste ponto as pessoas devem voltar a pleitear os seus direitos, as pessoas estão mais informadas também, essa é provavelmente uma das causas do aumento no número de processos, a questão da informação, do acesso à informação. Ao mesmo tempo, temos mais tratamentos tecnológicos que a medicina está fornecendo, há também essa massificação no atendimento do tanto do SUS como dos planos, tudo isso deve ocasionar, somado à pandemia, uma demanda muito grande, talvez sem precedentes no judiciário brasileiro após o término da pandemia. A solução para isso entra ou passa pela especialização dos juízes com o apoio técnico desses núcleos que eu comentei, desses NATJUS, denominados NATJUS, também passa por soluções de alternativas, de composição alternativa, ou soluções de mediação extrajudiciais, e também passa muito, no meu ponto de vista, pelos advogados que atendem, que são a primeira, o primeiro contato do paciente, do cliente, com esclarecimentos, para que os advogados não se aventurem, não entrem com ações sem embasamento, acho que o advogado que deve fazer o primeiro filtro de orientação para os pacientes, para que os pacientes entendam até onde vai o seu direito e até onde não pode exceder, ultrapassar, e aí sim levar ao judiciário só aqueles casos que realmente têm embasamento, têm fundamento e que precisam de uma tutela, de uma decisão judicial. Doutor Pedro, essa avalanche de ações na justiça, ela será maior entre os convênios médicos, plano de saúde ou no plano SUS também? Mira, essa avalanche que deve ocorrer agora, após a pandemia, ela deve ocorrer tanto nas ações contra o SUS como nas ações contra os convênios. Estima-se que das 400 mil ações que anualmente são propostas, relacionadas a planos de saúde, relacionadas a direito à saúde, aproximadamente 300 mil sejam propostas contra o SUS, e aí você inclui governo federal, União Federal, estados e municípios. E 100 mil delas, aproximadamente, são propostas contra os planos. Então, há uma quantidade significativa de ações tanto contra o SUS como contra os planos de saúde. E o senhor tem acompanhado aí de perto, tem tido muito êxito contra o SUS ou mais contra os planos de saúde e os convênios médicos? São discussões diferentes. Diferenciadas, né? Diferenciadas. E até a própria legislação que você utiliza e que você embasa o seu pedido, ela é diferente. a legislação básica, basilar, que nós utilizamos quando uma ação é proposta contra o SUS é a Constituição Federal, que é o artigo 9.6, bastante abrangente, enfim. Contra o SUS, você utiliza, contra o plano de saúde, geralmente você utiliza o Código de Defesa do Consumidor, que dá ao paciente uma condição de vantagem na discussão, do ponto de vista legal, à medida que ele tem a seu favor, a inversão do ônus da prova, que é a necessidade de um plano provar que os fatos alegados pelo paciente, pelo indivíduo não são verdadeiros, que é a situação também de uma interpretação mais favorável ao consumidor, questão do direito de informação e outros direitos do consumidor que são garantidos a todos os segurados de planos de saúde. Em termos estatísticos, depende muito do caso, são critérios já pré-estabelecidos, tanto para o fornecimento de tratamentos de alto custo pelo SUS, como para o tratamento fornecido para o plano, e aí vai depender do caso, da documentação, do histórico clínico do paciente e da necessidade da urgência daquele tratamento para dizer se realmente o paciente, o indivíduo, terá maiores chances no seu pedido, no seu pleito ou não. Na sua visão, a judicialização, ela é realmente necessária para as questões de saúde? Lira, a resposta é sim, mas como eu disse anteriormente, a questão da orientação prévia ao indivíduo, ela é fundamental. A informação ao paciente sobre os seus direitos, deveres e limites dos seus direitos, isso deve ser prestado pelo advogado ao paciente de uma forma clara, transparente, para que as ações que sejam eventualmente propostas perante o judiciário sejam ações realmente embasadas aonde realmente o paciente necessite do tratamento e precise daquele tratamento com urgência. Eu acho fundamental, sim, até pelo caráter educativo. Eu que tenho feito e trabalhado com esse assunto já há muitos anos, como eu disse, quase 20 anos, eu tenho notado que determinadas condutas dos planos e do SUS, elas vão mudando ou se amoldando à medida que as decisões judiciais vão saindo e que a jurisprudência vai sendo criada nos tribunais brasileiros. Então, é importante também não só para que aquela questão seja resolvida, mas também para que outras questões semelhantes que venham depois já eventualmente nem necessitem da judicialização. isso que o senhor acabou de dizer é uma solução alternativa, não é isso? Para solucionar esses conflitos, colocar um ponto final nesse conflito, é isso? Sim, é verdade, mas a medicina está constantemente desenvolvendo novos tratamentos, novas doenças surgem com certa frequência, infelizmente, então as discussões do judiciário, elas, embora algumas vezes se pacifiquem em determinadas direções, elas acabam tomando outros caminhos e outras matérias acabam sendo trazidas, levadas ao judiciário para a discussão. Doutor, estamos quase encerrando o programa, eu gostaria que o senhor desse uma orientação ao nosso público, ao nosso espectador, uma orientação jurídica, que o senhor deixasse para os envolvidos no direito à saúde como um membro, um usuário do direito do consumidor. Qual a orientação que o senhor daria para esse pessoal para que realmente ele seguisse pelo caminho certo na sua demanda? O meu principal conselho nessa longa jornada que eu tenho nesta área de direito à saúde é o velho ditado que nós aprendemos na faculdade, que é o direito não socorre aos que dormem. Então, eu sempre procuro orientar os pacientes, os familiares, as associações para que se informem, estejam atualizados, pesquisem, procurem seu advogado de confiança, preferencialmente alguém especializado na área, para que você possa ter orientação e a consciência dos seus direitos. E uma vez tendo a consciência, exerça, exerça os seus direitos, busque os seus direitos, amigavelmente, através de solicitações, pedidos administrativos, mas também, como última hipótese, judicializando, sim, quando necessário, quando for uma questão realmente relevante, vá atrás dos seus direitos, porque assim você estará se beneficiando e também beneficiando outras pessoas que eventualmente possam se basear nas decisões, nos precedentes, na jurisprudência, que o seu caso pode estar abrindo, pode estar ocasionando ou trazendo para a discussão, para o processo judicial. Bom, que boa, excelentes orientações suas, essa orientação sua foi excelente, as considerações suas foram fantásticas, com certeza, deu um esclarecimento muito grande ao nosso tributário. Doutor, doutor Pedro, por doutor Pedro, quem é essa pessoa? Boa, bom ponto. Eu tenho... Já se analisou? Já se analisou? Eu tenho, numa das redes sociais da qual eu participo, a rede profissional, inclusive, o LinkedIn, eu me defino como advogado, pai e esportista. Acho que são os três setores principais da minha vida, mas eu esclareço, não necessariamente nesta ordem, né? Neste momento, agora, está aqui o Pedro advogado falando. Geralmente, no horário comercial, é ele que prevalece. mas o Pedro pai e o Pedro esportista, talvez, sejam, para mim, sejam até mais prazerosos de exercer do que propriamente o Pedro advogado. Embora eu goste muito da minha profissão, eu acho que eu tenho um amor, acho não, muito provavelmente eu tenho um amor ainda maior pelas minhas filhas, pela minha família e pelo esporte que eu gosto tanto de praticar e de incentivar as pessoas a praticarem. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu fico muito orgulhoso de ter entrevistado o senhor, porque percebo um profissional super competente no meio jurídico, no meio dos operadores do direito, no meio jurídico, uma pessoa competente que realmente nos mostrou aqui, elucidou todos os fatos de uma forma muito branda, muito limpa e muito honesta. Muito obrigado por a sua explanação, doutor. Eu agradeço o convite, foi um prazer, espero poder ter colaborado com o esclarecimento dessa matéria, dessa questão tão importante para o nosso dia a dia. Obrigado, boa tarde para todos. Obrigado, doutor, fique com Deus, tá bom? Bom trabalho para o senhor aí, que tudo corra bem. O mesmo para você. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta com as imagens de Luciana Pacheco, direção de André Calió, jornalista Gilberto Vieira e a edição do programa será do Márcio. Não posso esquecer do produtor José Luiz Borges dos Santos. Até o próximo programa, se o Mestre Universo assim nos permitir. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto